Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês do canal Simão Pecuarista Mais um vídeo aqui mostrando no Vilhas, pessoal, aí Pra vocês Parida recente, estão entrando ainda No pico de lactação algumas, tem outros que estão pra parir Tá certo? É um gado aí que está começando a chegar o leite Está começando a chegar uma ração aí, gente Já está na média de 15 litros de leite Viu? Mas a tendência é subir porque elas estão paridas de novo Tá bom? Gado extra, excelente Se você disser, Simão, eu quero fazer exame desse gado Está disponível pra fazer exame porque coisa boa Não tem erro, cabe ao que você vai fazer exame até do casco A gente faz Olha aí a padronização desse gado girolando aí Vê aí Olha os peitos dessas vacas Olha a ubração dessas novilhas, né? Vê aí, olha a correção de uva Aí uma 3 quartos de holandesa Né? E olha aí Um gado mais girolando aí, gente Show de verdade O gado que vai estar Né? Quando desinflamar mais o uva Vai estar com muita lactação É gado aí pra quando Tiver no pico de lactação Chega a seus 18, 20 quilos de leite Ou até mais mesmo, né? Depende do manejo Viu? Simão, e esse gado está localizado aonde? Esse gado está localizado em Águas Belas, Pernambuco Aí a gente vai mostrar Mas se não eu queria mais gado Tem mais gado Tem esse gado aí Mas se você quiser Até sem gado Dá pra se arrumar Tá certo? O gado todo manso aí Não sei se você está vendo Não está colocando Só mais um Só uma palmazinha ali Né? E esse gado Come aí um pouquinho, pessoal Né? Come uma palmazinha Pra dar uma suplementaçãozinha E vai pra Pra o cercado É um gado a pasto Só vai pra ordem Só vai pra o custo Na hora de tirar o leite Tá certo, gente? Vê aí, ó O brado desse gado Girolanda aí, ó Vê que é holandesa linda aí, ó Espaçamento de peito Girolanda Diferenciado aí, ó Olha a correção desse gado aí, gente Lindo Espetacular Esse gado é de Ivanildo Tenório Viu, gente? Muita gente tem comprado gado a ele Tem dado certo Tem vontade pra comprar mais gado E eu, né? O canal Simão Pecuarista Só boto animais De confiança Animais que vocês vejam Que vocês podem comprar E confiar, né? Por isso que eu tenho Essa parceira aí com o Ivanildo Né? Porque O Ivanildo e o seu Manuel Eu tenho outros meninos Porque O gado aí, ó Vocês estão vendo aí Só no vídeo, gente Vê o brado desse gado aí, ó Olha aqui Essas aqui ainda estão Pra parir ainda Viu? Mas, Simão E o preço? Boa, pessoal O preço aí Né? Vai variar de animal Né? De animal pra animal Tá bom? Ele não passou o preço pra mim Não, mas eu vou fazer Uma média aí pra vocês Né? Eu acredito Que é de 6,8 Subindo, né? Nessa médiazinha aí Mais ou menos isso Pra vocês terem uma noção aí Que só lhe Que realmente Tiver interesse E outra coisa, pessoal É na nossa região Pessoal Mas o gado tá barato Gente Quem tem gado bom Nessa qualidade Tanto faz vender Como não vender Tá certo? Porque tem qualidade Sabe que o gado Vai dar bom no leite E a pessoa que Verve do leite É pra vender Olha só Essa novilha aí, ó Olha o brado Nessa holandesa aí, ó Tá enchendo pra parir É um gado Enchendo pra parir, gente Aí O questão de você Chegar Na sua propriedade Não vai mais 15 dias Esse gado tá parindo Quem que é holandesa Tem holandesa Com muita qualidade É um gado desse daí, gente Muita raça Ninguém não quebra a cabeça Pra vender, não Pra vender na batida Do martelo Viu? Imagina aí você aí Na sua propriedade Você tem um gado Nessa qualidade Seja gado macho Seja um gado fêmea Com muita qualidade Com muita raça Com genética Você vai vender barato Não, tanto faz vender Como não vender Que é coisa boa Coisa extra Agora tá sendo ofertado No canal Simão Pé Aquarista Porque eu não quero Deixar meus Me seguidor na mão Aqui é pra gente Você chegar lá E escolher o gado Que você quiser De 1 a 100 Vê de 1 a 20, 23 E o frete, simão Como é que faz? Aí o frete, pessoal Se você não tiver um transporte Ele tenta arrumar Um transporte pra vocês E Você que é o comprador Dos animais Você compra O animal E paga o frete Tá bom? É a questão da quilometragem Pessoal Varia de tamanho De caminhão, né? O caminhão mais pequeno É na média dos 6 reais Se for caminhão grande Vai de 7 a 8 reais Né? Depende da distância Às vezes dá pra até Fazer uma combinação Açãozinha assim Que às vezes o dono Do caminhão Dá um descontinho Às vezes Por quanto que é Uma viagem longa Compensa pra ele Ele dá uma barateadazinha Aí a mais Pra o cliente Tá bom, gente? Veja aí E o gado todo Pra fazer exame Né? Porque você Em que a gente Pode ter até Aquela certa dúvida Pode fazer exame Do gado Viu? Não tem erro De jeito nenhum É um gado espetacular Viu? Quem que é Quem que é um gado? Eu não quero um gado Tão amorjado assim Não, irmão Eu quero um gado Com menos preenche Pode estar em contato Com ele Que ele tem um gado Que tá com menos preenche De que essa Viu? É todos pra vender Tá mostrando aqui Porque muita gente Quer um gado Mais adiantado Aí tá aqui Viu? Olha só aí Esse gado aí Olha o brado Dessa novia Enchendo pra parede Não negando Esse é gado Tem gado aí Pra você saber Fazer o manejo Tem gado aí Que vai pra 25kg de leite No pico de lactação Viu? De 20kg pra frente Na primeira ordem Quer dizer Na primeira ordem não Né? Nessa primeira cria Né? Tá bom, gente? Agradeço a todos vocês Aí o carinho Deus abençoe Gente Vocês Muito obrigado E vou deixar o contato